Oi, gente! Olha que maravilha! Lindo, né? Isso aqui é alecrim. Esse lugar aqui é uma subida para a igreja da Nossa Senhora da Alegria. Na verdade, é uma ermita, não é uma igreja. Fica ali em cima e toda essa subida aqui, ela tem até lá em cima plantado o alecrim, né? O alecrim é como se fosse aqui a representação de Nossa Senhora da Alegria, né? Então tem aqui, nesse lugar tem ali, ó. Vê? Tem ali e até lá em cima, vai subindo, tem do outro lado e, assim, o alecrim representa a pureza, representa a paz, equilíbrio, né? Se você se sente mal, você corre umas folhas de alecrim e você pega umas folhas de alecrim, assim, uns galhos e macera com a mão, esfrega como se estivesse esfregando a roupa, né? Se chama macerar. Põe num litro de água ou meio litro ou dois litros, tanto que você acha que é o conveniente. esfrega aí e deixa aí descansar uns dez minutinhos para pegar bem esse sugo, né? Da folha no seu banho na água e depois tampa, né? Se quiser, com um pano branco. Se não quiser, não precisa tapar. Põe num cantinho da sua casa que seja um lugar que não movimente muita gente no quarto onde você dorme. Deixa ali dez minutinhos descansando e aí você pega, depois de dez minutinhos, coa, põe essas folhinhas, devolve na natureza, num lugar limpo que não tem espinho, não tenha cocô, não tenha nada. Então aí você pega e usa esse líquido, essa água. Olha lá. Olha lá. E joga do pescoço para baixo, né? Põe uma roupinha clara, é preferível ir fazer esse banho na hora de dormir. E aqui, ó. Toda subida, ela é assim. As pessoas, hoje é domingo, são quase cinco horas da tarde. As pessoas estão por aí, fazendo, é, umas estão no futebol, outras estão em casa, vendo televisão, outras estão, é, fazendo reunião de família, churrasco por aí. E nós estamos aqui, vim, 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 vim Nossa Senhora da Alegria, tá? Acender a velhinha para ela e pedir proteção. Então, assim, esse banho é um banho muito prático, ah, do pescoço para baixo, se você está estudando, se você está fazendo algum curso, se está fazendo algum concurso ou o que seja, ele é maravilhoso. E eu descer para mostrar vocês que lá embaixo tem muito mais alecrim do que aqui em cima. Vem, estuda é alecrim, ó. Você vê essas folhinhas, primavera, está saindo as flores. Então assim, está estudando, está fazendo um curso, está fazendo o que for, não tem, não dorme bem ou o que seja, então o alecrim ele vai lhe ajudar a você ter mais concentração, tem um poder de concentração enorme. Também você pode pegar dois galhinhos assim dele, dois galhinhos ou três, pega três galhinhos assim, que se tiver flores ou não e põe dentro da fronha do travesseiro e você verá que dormirá bem melhor. O alecrim tem esse poder de relaxar as pessoas. Também você pode fazer, pegar um galhinho pequenininho assim, por exemplo, um galhinho assim pequenininho, que não tem as flores claros, um galhinho assim pequenininho, tira as florzinhas e cozinha ele e toma o chá. O chá dele é maravilhoso para quem estuda, para dar mais poder de concentração, melhora a capacidade mental das pessoas. Se você é uma pessoa que você pensa em uma coisa e pensa em 10 ao mesmo tempo, então isso te vai dar foco na sua vida, te vai dar mais concentração. É maravilhoso o alecrim para tudo. Você pode tomar o chá dele seco ou assim verde, você pode tomar o banho dele seco ou verde, você pode pôr no seu travesseiro ele seco ou verde, porque eu uso em casa seco ou verde, tá? E ele é maravilhoso, certo? Não esqueçam de alecrim. Se você é uma pessoa que anda desconcentrada naquilo que você faz na sua vida, anda nervosa, estressada e tudo, o alecrim te dará muito equilíbrio mental e muita paz, tá? Que eu deixo vocês. Não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no meu canal, tá bom? Lembrando que o alecrim pode usar ele tanto assim verde como seco. Se ele for seco, tem que pôr em uma água, em uma panela limpa, botar para ferver com 10 segundos que está fervendo a água. A partir de 10 segundos que está fervendo a água, desliga e deixa ali para ele correr bem o sugo e bem o sugo da erva. E você coa e já sabe que tem que devolver no matinho assim verde, ó. Ó, um matinho verde, tá vendo? No jardim ou debaixo de uma árvore que não seja subida como aqui e não seja descida, tá bom? Um abraço a todos. Aqui eu os deixo.